É testemunha de nossa história pastoral Se ela falasse, mas as paredes não falam Ainda bem que temos pessoas para narrarem as maravilhas de Deus Que Ele fez para nós e em nós Essa sala, ela não pode falar, mas as pessoas falam Se não estou equivocado, Mons. Jurandir é quem pode mais nos contar histórias Está aqui entre nós E quanta coisa aconteceu nessa sala Pois bem, o Senhor do Messias faz parte desta história Esta sala, já estava escrito, meu Esta sala viu o seu primeiro encontro com este clero Esta sala viu o Senhor aprovar o seu primeiro, segundo e terceiro plano de ocesano de pastoral Como bispo desta diocese Esta sala viu muito dos seus sonhos se realizarem Viu o Senhor nos animar, nos exortar, rezar por nós Esta sala viu o Senhor alegrar-se e sofrer conosco Esta sala também ouviu frases como Meu jeito é assim Eu queria, eu gostaria, o meu sonho é Esta sala viu o Senhor nos abençoar e nos enviar em missão Por isso, lhe somos muito agradecidos Conte com nossas orações, amizade e a fé Sua próxima missão, em Teófilo Antônico, com certeza será muito frutuosa E lhe fará também feliz, porque vem de Deus Nós queremos lhe oferecer um presente Um ramalhete espiritual Como sinal do nosso afeto e gratidão Por nos ter conduzido na vida pastoral diocesana E nos ter ajudado a viver nossa missão Como discípulos missionários de Jesus Cristo Aos pastores num dia Ouvirрас guardarei Ouvirás guardarei Não tenho outro GRU Inc Selene Ou nem ter Quanta vida eu tiver Eu lhes darei Aos pastores num dia de sombra Não cuidar e o rebanho se perder Vou sair pelo campo reunido O que é meu conduzir e salvar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro vício nem ter Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Verdes pratos e belas montanhas Vão te ver o pastor rebanho atrás Junto a mim as ovelhas terão Muita paz poderão descansar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro vício nem ter Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Viva do Messias Viva do Messias Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Amém Amém